4-3-3, galera do 4-3-3, 4-3-3, como é que fala 4-3-3 em inglês, como é, 4-3-3, 4-3-3 aí, 4-3-3, 4-3-3, é o 4-3-3 na área aí, a maior página de futebol do mundo, é o 4-3-3, é nois, graças a Deus, McDonald's, cara, Messi, Messi é bem pequenininho, pequenininho, Messi, Cristiano Ronaldo é alto, Cristiano Ronaldo é grandão, agora Messi é pequeno, Cristiano Ronaldo é alto, o Messi, graças a Deus, é nois, receba, 4-3-3, é assim, é, 4-3-3, é a página de, como é que se chama, do 4-3-3, receba, graças a Deus, receba, e aí Joel, meu parceiro, malandão, malandão, graças a Deus, pai, então, aqui, ó, tem que respeitar, tô jogando já, McDonald's na cabeça, não, tem que botar, né, valeu, valeu, tropa, é nóis, receba, graças a Deus, já tô jogando a McDonald's na cabeça aqui, pra representar, e eu sou o rei da McDonald's, já era, o luva de empreendedor é o rei da McDonald's, receba, graças a Deus, pai, e não é no Brasil, é no mundo todo, graças a Deus, pai, amém, cadê, pô, entra aí, entra aí, pô, quer ver, como é que chama aqui, mano, e aí, pai, vó, tá bem, irmão, como é que é? Tô de boa, pô, graças a Deus, aí sim, colocando a plataforma aqui, se ligue, tô jogando aqui a McDonald's na cabeça, pô, deixa eu ver, deixa eu ver, vira aí, vira aí, aí, cara, mas eu vou pintar, cara, agora, deixa eu ver a propaganda, ué, você é louco, parabéns, ué, obrigado, não, pai, graças a Deus, tá ligado, né, quem sabe, sabe, graças a Deus, pai, graças a Deus, pai, caraca, é tu, tu é o melhor do mundo, receba, e aí, Joel, meu parceiro, malandão, malandão, graças a Deus, pai, então, aqui, ó, tem que respeitar, tô jogando já McDonald's na cabeça, não, não, tem que botar, né, valeu, tropa, é nóis, receba, graças a Deus, já tô jogando a McDonald's na cabeça aqui, pra representar, e eu sou o rei da McDonald's,